No vídeo de hoje temos receita aqui no canal. Eu te convido a conferir uma receita de macarrão super rápida, fácil, com sabor de pizza. O macarrão pizza que, inclusive, há 5 anos atrás saiu aqui no canal. Muitas de vocês gostaram. Mas, atendendo a pedidos, vim reproduzir. Já que, inclusive, naquela época o áudio não estava muito bom, a imagem não estava muito boa. Será o nosso almoço de hoje e aproveitei para compartilhar com vocês o passo a passo. Os ingredientes são mega simples, fáceis de encontrar. Você vai precisar apenas de macarrão, molho de tomate, maionese, queijo, presunto, azeite, sal a gosto e queijo parmesão. Basicamente, se resume numa receita que a gente mistura tudo, taca no forno e tá pronto. Mas, bora lá conferir o passo a passo. Vou compartilhar com vocês cada detalhe e eu espero que vocês gostem. Então, nessa receita, a gente vai precisar apenas desses ingredientes. Sempre faça essa receita com esse macarrão aqui. Não, mas certamente vai dar certo com qualquer tipo de macarrão. Ele é bem grandinho. Quando cozinha, fica mais inchado. Parece até que rende mais a receita. Também vamos precisar de queijo e presunto. Até 3 pessoas. Pode colocar aí 200, 250 gramas. Orégano, que ele dá todo o sabor, toda a característica de pizza. Maionese, qualquer marca, gente. Molho de tomate. Também pode ser qualquer molho. Azeite, sal e queijo ralado. Colocando água pra ferver, pra gente poder cozinhar o macarrão. Agora eu vou cortar as fatias de queijo e presunto. Quadradinho mesmo, só pra facilitar. E na hora que a gente for misturar, ele misture por todo o macarrão. A água já está fervendo. Vou colocar o macarrão pra cozinhar. E a quantidade, gente? E eu coloco meio pacote. Meio desse pacote aqui. Vou deixar aqui por um tempo agora, até ele cozinhar. Aquele ponto que não fica nem muito mole e nem durinho. Um ponto mediano, até pra ele não desmanchar na hora que a gente for misturar. Aí eu molho um pouquinho pra dar uma quebra no cozimento. Então você vai precisar de um pirex ou de uma forma. Depois que eu escorri o macarrão, eu despejo aqui. E vou colocando aos poucos. Eu vou regar um pouquinho de azeite. Até ajuda na questão de quando for ao forno, não grudar tanto. Queijo e presunto em seguida. Pode ir bem de qualquer jeito, porque depois a gente vai misturar tudo. Aqui. Agora eu vou despejando o molho. E bem de qualquer jeito mesmo, gente. Porque o molho vai cozinhar quando for ao forno. E porque a gente vai misturar também depois com a colher. Agora eu vou colocar algumas colheres de maionese. Vocês viram que eu coloquei apenas duas colheres de maionese, né? Não coloco muito. E agora, gente, é só misturar tudo. Pra finalizar, vou acrescentar um pouco de orégano. Bem pouquinho sal. Não precisa de muito. Até porque o presunto tem sal. Não só o presunto, né? Maionese. E queijo parmesão ralado. Só pra poder dar uma gratinada. Eu prefiro colocar, porque na hora que gratina, fica aquela coradinha assim no topo. Mas aí vai de cada um também, né? Se não tiver, não vai fazer falta. Porque tem queijo toda a receita. Ó, e fica assim essa belezinha. E agora vamos para o forno. Olha que coisa linda aí. Tô aguardando. Pra acompanhar, eu sugeri quibes ou almôndegas. No caso, o que tinha disponível era quibe. Não, mas ele sozinho já é o suficiente. Realmente não precisa. O queijo e o presunto, ele já... Com certeza. Esse é o tipo de macarrão que eu gosto muito. Porque ela faz muito rápido. Fala que vai fazer esse macarrão que tá pronto muito rápido. Porque o orégano dá todo o gostinho de pizza. Nossa. Faz aí, faz aí. Vocês vão gostar. Experimenta. Comenta. Como é que é? Comenta lá embaixo lá. Se vocês gostaram. Beijo. Espero que tenham gostado da receita. Se fizer, já sabe. Conta pra mim o que você achou. Compartilha lá no Tudo da Beleza. Que eu amo ver as postagens de vocês quando marcam. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.